Vem aí, o novo SUV da Nissan Magnite 2022, que chega para o Brasil para concorrer com novos SUVs, como o novo Fiat Pulse, novo Toyota Ares Cross, e companhia. Então amigo, caso queira saber a respeito disso tudo, confira este vídeo até o final. Só peço gentilmente que deixe seu like, e se tu ainda não for inscrito do canal, inscreva-se. Não esqueça de clicar no sininho, porque o Youtube não te avisa. E estamos aí com uma meta, de bater os 60k, será muito importante para nós. Conto com a ajuda de todos, obrigado. Amigo espectador, o Nissan Magnite lançado na Índia acumulou bons dados de vendas neste mercado e pode ser considerado um sucesso. O Magnite é um SUV subcompacto, com 3,99 metros de comprimento, 1,76 metros de largura e 1,57 metros de altura, e 2,50 metros de distância entre eixos. O crossover tem porte de hatch. O porta-malas do tem 336 litros de capacidade. No seu interior destaque, incluem um sistema multimídia de 8 polegadas com conexão sem fio, Apple CarPlay e Android Auto, painel de instrumentos com tela TFT de 7,0 polegadas, tecnologia de reconhecimento de voz, câmera de visão 360 graus, monitoramento da pressão dos pneus, partida com um botão, piloto automático, entre outros. Atualmente, o Magnite conta com duas opções de motores a gasolina. O primeiro é o 3 cilindros 1.0 naturalmente aspirado de 72 cavalos, e 9,7 kgfm de torque, enquanto a segunda opção também é um 3 cilindros de 1,0 litro, mas com turbo, e que rende 100 cavalos e 16,32 kgfm de torque. Ambos têm câmbio manual, mas somente o turbo tem opção de automático tipo CVT. E segundo a Nissan, tem consumo de até 20 km por litro. De acordo com a marca, a versão do Magnite que mais vende é a topo de linha, isso graças à política agressiva de preços da Índia. O modelo parte hoje de 571 mil rupias, cerca de 42.503 reais em conversão direta, atrelada a um bom pacote de equipamentos. Para o Brasil, o Nissan Magnite tem lançamento previsto para 2022. O novo Mini SUV preencherá o lugar do finado mate, e será posicionado diretamente abaixo de Kikis. Com essa estratégia, o novo modelo terá fortes concorrentes no mercado nacional e competirá com Fiat Pulse, Toyota Yaris, Volkswagen Nivus e o futuro Citroën C3, que terá perfil mais aventureiro em segmentos de mercado. E aí, o novo SUV fará sucesso frente à futura concorrência? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Fica agora com mais vídeo.